O que é isso, mano? Que isso? Que porra é essa, velho? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que arrastar para uma palha, tio livre. Antes de levantar. De preferência no portão do 1. Olha. Nossa. Nossa. Nem fudei. Ele bateu a serra. Ele vai tomar 4 escape. Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou, meu Deus. Pode ir embora, mano. Ele debatiu. Ele tacou o stack. Oh. Escaped. Easy. O escape mais fácil da minha vida. Caralho, Dracarys. Escapamos, mano. O Dracarys escapamos, mano. Caralho. Muito fácil esse save. FDM? Eu sou o mato. Eu sou o morto. Hackers. Nossa. Ele errou. Meu Deus. Inacreditável, mano. Eu usei a cerca com maestria. Paletas. Não tenho palets. Se eu tivesse com a minha janela. Até ele achou. Mano, o que esse cara tá fazendo? Ah, quem botou esse? Oh, Craving Dracarys. Como que vocês caíram? Não, mano. Não, Craving... Não, Craving Dracarys. Como que vocês caíram, mano? O cara não acerta a hit, velho. Opa, mas adrenalina... Nossa, mano. Opa, eu não acerta a hit, velho. Legitada, mas não falha, mano. Ele que tô, velho. Ele é louco, mano. Era o ERO! Oh! Que isso, Liu? Tá rápido pra cacete, velho. Ok. Mato. Ah... O que é essa, velho? Tá em locker? Ah! Cara, não! Blades, meu Deus! Era só esperar acabar o poder, velho! Meu moleque burro! Ah, mas não tem nele, eu acho. Oxê! O que porra é essa, mano? Ele caiu na trap, velho. Nossa, tem muita trap na escada, velho. Caralho, o Hells... Ele pisou de novo! Não é possível, cara! Mano, ele pisou na trap duas vezes, velho. Mano, eu não acreditava que ele vai tomar os quatro escape, mano. Mano, não! Mano, não! Oxi! O cara tá jogando sozinho! Não! Ah, o que que eu posso fazer, mano? Olivia, você quer passar junto comigo, mano? Mas tem que ser o timing. Ah, o que eu posso fazer? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Come aí, come aí. Tanca, 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 tanca. Nice. Ah não. Ai, travei. Pau fino, pau fino, pau fino, pau fino. Pau fino, pau fino, pau fino, pau fino. Não, cara, é inacreditável, mano. Pau fino, pau fino. Pau fino, pau fino.